Excelente notícia no Flamengo para o Mundial. Estou direto do aeroporto do Galeão, onde daqui a pouquinho vai acontecer o maior aeroflá da história. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botãozão aqui embaixo escrito inscreva-se. E aí, meu parceiro, beleza? Tamo junto, hein? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Já sabe, se inscreve, acione o sino e deixa o like. Eu vou começar o vídeo já com uma resenha aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Você, se fosse a diretoria do Flamengo, após o xilique do Arturo Vidal ontem no banco e após ele falar em uma live que queria ir para o colo-colo, você aplicaria uma multa ou não no jogador? O que você faria? Chamaria para conversa? Aplicaria uma multa? Falaria para ele pedir desculpa para todo o grupo? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Isso porque o Vidal hoje publicou uma nota pedindo desculpa à torcida do Flamengo por conta dos seus comportamentos. Abre aspas aqui para o Arturo Vidal. Ele disse assim, ó, Primeiro de tudo, quero pedir desculpa por minha reação durante a partida ontem ao não entrar em campo. Devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo, uma vez que fiz durante toda a minha carreira. Sei que às vezes o meu temperamento me vence, mas eu vim ao Flamengo para ser feliz e fazer parte da sua história. Sei das minhas condições, são para ajudar os meus colegas e poder continuar a fazer o Mengão o maior de todos. Vou continuar a lutar e nunca vou baixar os braços, porque sou assim, um guerreiro, um vencedor. Então o Arturo Vidal aí veio publicamente pedir desculpa à torcida pelo xilique que ele deu ontem no banco de reservas. E eu falei, o Arturo Vidal, ele não desrespeitou só o Flamengo ou a torcida do Flamengo, ele desrespeitou também o Eric Pulgar, o companheiro que entrou ali na posição no lugar dele. Foi muito desrespeitoso. Eu queria saber de você, você aplicaria uma multa, você chamaria para conversar? O que você faria com o jogador se você fosse a diretoria do Flamengo? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Por falar em Arturo Vidal, o Flamengo pode se beneficiar aí de uma nova lei que a CBF vai levar para o conselho. É a mudança do número de estrangeiros permitidos por jogo. Hoje são cinco estrangeiros que cada equipe pode ter relacionados por jogo nas competições da CBF. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A ideia da CBF é levar para o conselho uma mudança e tentar aí aumentar esse número de cinco para sete. Ou seja, hoje o Flamengo tem quatro estrangeiros. Varela, Vidal, o Eric Pulgar e o Jorginhan de Arrascaeta. São esses os quatro estrangeiros que tem o Flamengo. O Flamengo só pode contratar mais um jogador estrangeiro e aí vai atingir a meta de cinco. Se subir para sete, fica melhor. O Flamengo passa a ter mais mercado aí, passa a ter mais opções no mercado para poder contratar. A CBF vai levar essa proposta ao conselho, conselho que é formado pelos clubes. E esse é um pedido aí encabeçado até pelo São Paulo. São Paulo que pediu para que aumentasse de cinco para sete e isso pode ser muito bom para o Flamengo. Por falar em Flamengo, por falar em conselho, por falar nessas coisas todas, deixa eu falar aqui, antes de falar da excelente notícia e falar do contrato renovado, deixa eu atualizar vocês a situação do Ângelo. Porque o intermediário que negocia essa situação, o intermediário que tenta aí resolver a vinda do Ângelo para o Flamengo, segundo o Venei aqui, ele marcou uma reunião com o empresário do jogador e os dirigentes do Peixe. A ideia é levar na mesa do Peixe. E aí, meu parceiro, tudo bem? Você tá bom? Obrigado, tamo junto. Valeu. A ideia é levar na mesa do Peixe uma proposta de até 8 milhões de euros. O que daria hoje na casa dos 44 milhões de reais. O Flamengo tem aí uma corda que pode se esticar até 10 milhões. Mas a ideia do Mengão é abrir a negociação com 8 milhões de euros e a gente fica no aguardo de ver qual vai ser o desfecho dessa situação do Ângelo. O jogador que hoje foi alvo dos torcedores do Santos no protesto, rolou um protesto hoje na Vila Belmiro, lá no CT do Santos, e ele foi aí encurralado pelos torcedores, ameaçado. E aí, meu parceiro, tudo bem? E a informação que chega é que ele ficou até assustado. Então, a gente tem que esperar pra ver aí qual vai ser. Valeu, meu papai! Tamo junto, hein? Gente, fazer vídeo na rua é isso. Peço desculpa a vocês aqui, mas a galera vem falar comigo e eu vou falar com todo mundo. Eu sou um cara que fala com todo mundo, vocês já me conhecem. Então, a situação do Ângelo é essa. É basicamente agora a gente aguardar essa reunião que vai ter entre o empresário do jogador e esse intermediário e depois o empresário do jogador e os dirigentes do Santos pra definir o futuro do atleta. Falar em definir o futuro do atleta, deixa eu falar aqui sobre contrato renovado no Flamengo. Porque o volante Igor Jesus assinou a renovação do contrato com o Flamengo até 2024. Ele que tá estourando no final desse ano a idade de categoria de base, a partir do ano que vem vai passar a fazer parte do elenco profissional do Flamengo. E daí ele tinha contrato só até o final desse ano, agora ele vai passar a ter um contrato maior até o final de 2024. A ideia da diretoria do Flamengo é dar uma rodagem pra ele no começo do ano, ali durante o campeonato carioca, durante alguns jogos, pra ver como ele se comporta no time de cima, no time profissional. O jogador se comportando bem vai ter uma extensão maior em seu contrato. O jogador que vem se destacando nas categorias de base é capitão no sub-20 do Flamengo, pode ter aí depois uma renovação mais longa. Agora o Flamengo só renovou por mais um ano. Falar agora de excelente notícia é que Bruno Henrique vai ser relacionado para o Mundial de Clubes. O jogador que se recupera de uma lesão e que essa semana já voltou a treinar com bola vai viajar junto com todo o elenco e vai se concentrar com o elenco. E por que que essa é uma excelente notícia? Energia, vontade, garra, companheiro tá ali junto. Isso é muito bom nesse momento. É o Mundial de Clube, gente. É a competição mais importante da história do Flamengo. O Flamengo só ganhou uma vez. Então, tipo assim, é a gente encarar essa competição assim. Eu vou falar uma coisa, se mudar depois, esse pode ser o último Mundial de Clubes desse jeito, com um time da América do Sul, um time da Europa, um time da Ásia, outro da Oceania. Pode ser o último assim, porque agora o Mundial de Clube pode mudar e começar a ter um monte de time, ser tipo uma Copa do Mundo e vai ficar muito mais difícil de ganhar. Então o Flamengo tem que encarar esse Mundial. Mano, é a última oportunidade e levar o Bruno Henrique lá para o vestiário, levar o Bruno Henrique para os treinos vai ser muito bom. Vai estar lá, vai ser 10 dias praticamente que o Flamengo vai ficar no Marrocos. Então vai estar lá concentrado com o time, vai estar lá junto com a equipe, vambora semifinal, passou da semifinal, vambora para a final, vamos jogar e vamos ganhar. É importante a gente ter todo mundo, toda energia positiva é importante. Além disso, o avião que vai levar o Flamengo tem aí, em média, 300 lugares, vai nesse voo também, os familiares dos jogadores, vai todo mundo, mano. Vai todo mundo nesse voo. O Flamengo preparou uma logística aí para ir todo mundo junto e voltar todo mundo junto. E a gente espera aí que o Flamengo consiga fazer um excelente Mundial de Clube. Daqui a pouquinho, aqui embaixo, vai rolar o Aeroflá. Seis e meia começa, a gente já está aqui. O que eu vou fazer? Como eu vou embarcar hoje à noite, eu já vou tentar fazer meu check-in agora. Faço meu check-in, despacho tudo que tiver que despachar de bagagem. Pum! Aeroflá. Depois eu volto correndo para poder embarcar e ir lá para Marrocos para fazer a cobertura para vocês. A gente sempre com muita responsabilidade, sempre procurando trazer o melhor do Flamengo para vocês. E ó, amanhã o Flamengo chega de manhã no Marrocos. Você vai acompanhar toda a cobertura nossa. Hoje vai ter a cobertura do Aeroflá. A gente vai cobrir tudo para vocês. Vai cobrir a saída do Flamengo aqui e vai cobrir a chegada do Flamengo lá. Porque a gente está comprometido em fazer você, torcedor rubro-negro, se sentir o mais próximo possível do time. Tanto aqui no YouTube, como também nas outras redes sociais. A gente vai trazer tudo para vocês e vai mantendo vocês muito bem informados. Técnico Vitor Pereira deu o último treino. Antes de Flamengo embarcar para o Mundial agora na parte da tarde. O treino que já está acabando por agora. E aí, meu parceiro? O treino que já está acabando por agora. Daqui a pouquinho os jogadores já saem do Ninho em direção aqui ao Aeroporto do Galeão. A torcida do Flamengo já começa a chegar ali daqui a pouco também, fazer aquela movimentação. Hoje vai ser um Aeroporto muito lindo, porque vai ser à noite. Então vai ser muito bacana. Vai ser uma festa muito bonita que a torcida do Flamengo vai fazer para se despedir do Mengão. Para apoiar o Mengão. Para mostrar para o Flamengo que sim, nós estamos juntos. Nós vamos jogar juntos. E nós queremos o mundo de novo. Essa é a realidade. A torcida do Flamengo quer o mundo de novo. É isso que a gente quer. Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não deixe de comentar lá. Quero saber a opinião de vocês se multaria ou não multaria o Vidal. Quero saber depois de todas essas coisas que o jogador andou fazendo aí, de falar que é hipicolo-colo, de arrumar aquele xilique ontem no banco. Comenta. Quero saber a opinião. Daqui a pouquinho começa a nossa cobertura do Aeroflá para o Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho também a gente já está embarcando, já está indo para fazer lá o Mundial de Clubes. E é isso. O importante é a gente manter sempre vocês muito bem informados. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera.